A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero mandar cumprimentos à minha família, que está lá que tome, no Chino. E me assinam aos meus filhos, cumprimentos, beijos e abraços. Muito obrigado a todos e que me fico capacitados. Obrigado. Bom apetite, bom apetite. A gente vai mandar cumprimentos para a terceira. Quem manda cumprimentos para a terceira? Cumprimentos para a terceira, penso que falte do outro. A gente ainda vai ficar mais dois meses aqui em Puico, mas depois a gente está a voltar. Vamos esperar para os 20 dias, não é? Vamos esperar para esse tempo para 20 metros, depois é que a gente vai. Ok, vou gostar de ir. Eu ainda preciso ter coragem de destruir uma provinha dessa, tanto bem faz. A minha já foi destruir, já mostrei. E está a bem imaginar, e está a bem imaginar. Isso é pena destruir uma provinha dessa. Está mais bonita que as nossas, é? Está mais bonita que as outras. Não, não é, não é? Não, não é? Não. Mas depois é bem de óbvio. Não, não sei. Vai agora destruir agora o... O arco de leque adeus. Veja lá. Veja lá se está saboroso, se está na prova. Está, não está bom. Parece o arco de leque. Parece o arco de leque. Está bom, está bom. E as sopas? Gostaram-te? Gostaram-te muito. É diferente. Mas tem um bom sabor, não tem? Tem, tem. Há quem diz que é uma sopa seca, mas... Não, não. Não estava nada seco. Não estava molhadinho. Não estava molhadinho. Não estava nada seco. E o arroz está bom? Muito bom. Está a gostar do pombinho? Muito bem. Há quem está a te acompanhar de dar café. Não, não está me depondo. Não está me depondo. Está acompanhando de poder. É esta, é esta? Está a gostar dessa pombinho? Ele está a falar, estou a cá. Não está este, que é aqui. É ficando atrás ou não? É ficando atrás. E um meio, um salmail, um pouco. Pois o que é? Pois o que é? Ah, gostar dessa bombinha dessa bombinha do arroz é, com o vinho o arroz dá tudo bom Respeto a que vá Estamos aqui com um grupo de amigos que nasceram em 1957 Boa tarde da Ilha Terceira de Santa Barba Santa Barba de Nova Ribeiras Vocês todos os anos vão dar uma volta? Sim, sim, a gente parece que já há 12 anos começámos com a Mãe da Brincadeira dos rapazes e raparigas que nasceram em Santa Barba porque, engraçado o aspecto é que naquele ano nasceram mesmo 57 ou houve 57 batizarres 57 batizarres são provados como isso lá no arquivo da igreja São 40 e tal mais o resto fêmeas e eu estava há uma dúzia de anos atrás só o Boer, três ou quatro de anos se começou a fazer esta brincadeira nos rapazes da Síria de Santa Barba a fazer a sua festa com as suas esposas achámos a fazer com os nossos filhos e este ano decidimos via Ilha do Pico É a primeira vez que vem a Ilha do Pico? Não, fora neste conjunto dos 57 é a primeira vez mas já vim cá três ou quatro vezes com uma filha harmónica com um grupo de folclore e com uma filha das cinco vezes E gostaram da Ilha do Pico? Sim senhores, gostámos muito ontem tivemos um dia espetacular demos quase a volta à Ilha ainda hoje talvez vamos tentar ver se a montanha está bocadinho se for a ilha seguir até a casa da montanha e amanhã fazeremos o resto para cá, volta das três horas e para cá para a nossa terceira e aproveitaram e comeram aqui umas sopas do Espírito Santo à moda do Pico Já tinha cobrido no Hotel Caravelas lá para a Mandinha de Entra mas cortei mais destas por exemplo, não precisa de maneira nenhuma atualmente de frente da terceira mas não para pior tabaco o arroz do Ozu que é que é geralmente que a terceira é espetacular apobu a sua expressão também eu acho que é igual nos assuntos todos Diga-me uma coisa em 57 nasceu esses jovens todos mas houve outros acontecimentos? Sim, os acontecimentos como portanto, como estava a dizer não sei se é nessa pergunta que estava a falar estava a perguntar que começámos a fazer arranjar dois modomos cada ano nossas esposas muitas ainda tem uns 65 anos mas a gente tem atualmente mas pronto, começamos sempre e com os nossos filhos fazemos sempre lá um piquenique lá nas zonas de lazer ou nas sociedades e este ano foi comido isso até resolvemos ir aí Sim, mas lembra-se de alguns acontecimentos que tenha acontecido nos anos 57? Ah, pronto, está bem eu quase tinha percebido a pergunta portanto, a história é essa foi porque infelizmente o volcão dos cotolinhos aconteceu nesse ano e outras coisas que eu me lembro foi também a FTP a nível do país também para sequer da mesma data 57 não sei bem o mês mas acho que é tudo na mesma data 57 1957 quer dizer que em 57 não foi tudo mal sim além de ter havido o volcão e a vossa nascença o mais importante também houve o importante de aparecer RTP e RTP principalmente RTP1 não é? neste caso é assim RTP só já é mais um grande nacional e sim os acontecimentos que eu me lembro nessa altura o colega mesmo lembra de outros mas agora nesta altura não me lembro quer dizer que vocês não têm culpa de terem nascido nesse ano? também não temos culpa não são os nossos pás não é? isso é a coisa que resolveram esse problema mas pronto acho que isto é uma felicidade para a gente e temos portanto tínhamos mais que 3 a 4 casais por outros motivos não puderam vir que normalmente vão todos os anos por um dia e se calhar vá para um ano para outra banda e... E é só um encontro por ano ou é mais... Normalmente é um encontro por ano que se tem feito isto não ganhá a data certa porque tentámos escolher para ser na data de um que fizesse antes desse dia podia se calhar fazer isso não é? para o outro ano fazia-se no ano que ele fazia mas pronto mas por as coincidências da venda de dois do mesmo mês ou coisa assim do género mas no dia passo não há nenhum agora no mesmo ano claro que há mas também vocês na terceira têm muitos encontros há muitos quitos-touros sim sim estão aí já há outros 57 e penso que isso ou será pelos 57 o quinto-touro é sempre o mais perigoso não estão nessa espera se calhar vá acontecendo pico também isto para a gente não é? já sofreu alguma amarrada no quinto-touros? não 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 felizmente não assim um bocadinho chateado com alguma coisa mas a minha esposa nessa espera sabe dar mais a resposta sim a vida nunca lhe virou de cambrelas no quinto-touros? não não felizmente não felizmente não mas vou mas acompanho sempre no quinto-touros sempre 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 mas costuma haver capinhas no quinto-touro ou é para todos? não isso aí eu penso que é para todos não é só para os capinhas até para as senhoras também que não estão a saber ok muito obrigado e felicidades para vocês todos parabéns parabéns para a sua linha de fita muito obrigado não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações contacte Video Digital Faria captação e edição em vídeo conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Video Digital Faria empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Video Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Video Digital Faria disponibilidade, qualidade e profissionalismo